Galera, aqui quem... Pá! Léo Cawai hoje que traz aí pra vocês Mais um vídeo de Free Fire aqui Já tô no Contra Squad Eu tenho que achar um Contra Squad Onde que tem uns carinha do time que fica paradão Que nem aquele ali Aparenta Só pra fazer de um aqui, ó Só um Ainda bem que eu papei aqui o de Lucas Nos vídeos passados aí De cara, cair aqui Dá a volta Dá o carinho ali, tá bem esperto Tá dando a volta Dá o carinho ali, tá bem esperto 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 A treta, a treta. Ganhamos, pelo menos. Tenho que fazer aqui o que eu quero. Um gel. Um gel. Um gel. Um gel. E aí, finalizei tudo. Vou comprar isso aqui. Minha, minha. Um gel. Eu comprei dois gel. Não, tá certo. Um gel. 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 Caraca, vai, pra que que eu fiz isso? Na hora eu tô preso Dei sorte, não dei sorte em nada Tô preso Poxa Consegui sair, consegui sair Poxa Poxa E aí, Vitória Completamos, gente Completamos Mas completamos a missão diária Só basta coletar aqui agora Ah, bugou Olha só Carinha Poxa Tem que sair aqui, né Coletar A missão diária é completa Vai ficar faltando só cinco Caraca, gente Top 15 no solo É isso que eu vou fazer, gente Top 15 no solo